Conduzir o William, fica à vontade. This meeting is being recorded. Me sugerir. Ok. Então tá, pessoal. Bom dia aí a todos, né? Hoje nós vamos fazer um bate-papo bem descontraído aí sobre... Sobre as novidades aí que a gente tem aí no... Nos ABIC6. A gente vai usar como pauta aí os top destaques aí da ferramenta, né? A parte de serviços aí, eu acho que tem bastante novidade. A parte de cálculo de SLA, né? Alta disponibilidade dos ABICs ali, as novas funções de trigger, os novos templates, né? É isso aí, né? Tamo junto. Tamo junto. Vai botar ela aí pra gente? Eu bote a tela. Eu posso botar a tela aqui, pessoal. Quero que eu bote a tela aqui. Me dê imagens. Me dê imagens. Me dê imagens. Imagens. Você é na aba certa aqui, vai. Cadê a aba certa? Tinha deixado aqui antes. Essa tela ficou bonita. What's the new? Novidades. Botar em português, tá, pessoal? Então, cuidar um pouquinho da tradução do site das ABICs, às vezes, né? Tem ali, mas só pra gente verificar aqui as funcionalidades, não tem problema nenhum. Eu acho que já tá na tela, né, pessoal? Já estamos enxergando aí, né? Isso aí. Beleza. Então, a gente tem ali o primeiro item, tá? A gente tem vários itens na seita ali, conforme o Luiz falou. A gente tem, né, mudanças bem estruturais. Geralmente, na versão LTS, né? Tem essas mudanças mais estruturais importantes, né? Pra ferramenta. E eu acho que a gente vai começar a fazer um, né, item por item. Vamos, né, trazer pra vocês ali as vantagens ou o que a gente teve de percepção ali pra... De melhorias, né? No futuro aí, agora, quem já tá migrando pra 6, né? Lembrando que a 6 já tá na 6.04, eu acho, né? 6.04 ou 6.05, se não me lembro. Então, já tá bem consolidada. E o primeiro item, pessoal, até pra vocês comentarem. Vou só fazer um brief aqui, daí vocês já comentam. É a questão dos serviços, né? Os ABICs, né? Que é o Business Level Monitoring, né? Antigamente, era o Services SLA. Depois virou o SLA, né? Mudaram um pouco o nome. Mas aí teve, acho que, algumas coisas bem interessantes aí. Melhorias bem interessantes, né? Fica a vontade de comentar aí essas melhorias aí. A gente tava até comentando em off antes, né? Isso. Um ponto muito bacana dessa parte aí de... Pra mim, é um dos maiores destaques ali, além da parte da remodulação da... Da descoberta de baixo nível, né? A parte da tela de serviços. É muito bacana ali, porque agora tem toda uma segregação a nível de... A nível de permissionamento, né? Que antes a gente não tinha ali, até a versão 5, né? Quando tu usa um ambiente ali que ele é distribuído, por exemplo, né? Pegando nos casos que a gente tem em nossos clientes, né? Algum departamento ali que... Algum ambiente que tem seus respectivos departamentos separados. Ou até mesmo ali, ambientes de empresas diferentes ali no mesmo USABICs. Tu não conseguiu usar essa tela. Justamente porque a permissão, ela era transparente, né? Então, por exemplo, o cliente A estivesse acessando ali a tela de serviços, ele ia ver ativo do cliente B, né? Isso aí era um problema muito grande, né? Então, em alguns casos, a gente até tinha que desativar essa tela. E ali, uma coisa muito bacana que eles trouxeram é justamente essa remodulação ali, a parte de... De permissionamento, né? Então, eu consigo definir ali... Regulação, né? Isso, exatamente. Então, a nível de... Eu consigo fazer a separação dos serviços, né? E consigo ainda também fazer toda a permissão, né? De definir leitura, leitura escrita, né? A nível comercial ali, a gente consegue hoje definir ali nessa tela de serviços quem vai poder ver qual grupo ali, né? Qual tipo de serviço vai ser visto, né? Então, acho que essa aí é a... Acho que é uma oportunidade muito bacana a nível de implementação dessa tela. Ali, uma coisa que eles colocaram também, isso a gente não chegou a testar, né? Até porque é bastante coisa, né? Tem o suporte a 100 mil serviços, né? Nessa tela aí. Então, acredito que a maioria dos ambientes aí vai ser mais do que bem suportada aí nessa nova tela. É, eu acho que só pra complementar ali, como eu tava falando, eu acho que a questão da... Como a gente falou, eu acho que o conceito, né? As permissões, a gente sofria bastante, né? Quando os hábitos eram... A gente tem os hábitos compartilhados pra clientes. Eu acho que é o cenário de muitos administradores, né? Isso. E a gente não tinha essa flexibilidade de permissãoamento, né? Vocês não conseguiam nem expor a informação via hábitos. Teria que, né? A gente acabava fazendo uma fotografada. Isso foi fundamental e também tem uma... E além só dessa parte de promissionamento da tela, a gente tem um promissionamento ali. A gente tem serviços, né? Então, avançou bastante na parte de promissionamento. Eu acho que foi muito flexível. Acho que foi um dos itens ali mais que foram, assim, reformulados, né? Foi o que as hábitos deu bastante atenção, né? Agora nessa... Não sei e tal. A promissionamento já veio na 5.4. Não sei se na 5.2 ou na 5.4. Ela sabe que tem muito essa de ensaiar, né? Fazer algumas mudanças ali mais incipientes ali, mais de testes nas versões não LTS. E na LTS, ela chega com o pacote, vamos dizer assim, de mudanças em cima daquela funcionalidade. Tem também essa parte de exportação e importação de área de serviços também, né? Mas esse é bem interessante também, né? Tipo, de exportar os dados ali e poder exportar o área de serviços. É, porque aí traz uma automação de migração muito alta. Eu vou fazer uma palestra e o microfone da caixa está orando. Então, está dando um retorno aí, eu não sei de quem. Então, assim, nessa parte da exportação e importação, a gente tem a flexibilidade e a dinâmica da automação, no sentido de fazer migrações de ambientes, né? Ou até de segregação de ambientes, né? Porque por mais que a gente tenha um ambiente com a possibilidade de permissionamento, às vezes a gente quer criar outros ambientes e quer segregar. E com isso a gente consegue exportar ou criar as hábitos para serviços distintos. Então, talvez, na proposta de caso de uso, a gente possa, sim, implementar uma solução onde a gente consiga criar automações nesse sentido, explorando esse recurso de exportação e importação da árvore de serviço, né? E aí, não sei se vocês iam chegar no ponto aí que, para mim, é o atrativo de toda ferramenta de monitoração é no sentido dos usuários, né? Receberem os alertas e poder reagir, né? Assim como a gente tem alguns recursos já implementados, mas recursos próprios implementados por utilização de API através de alertas, no Zabc 6, ele já traz aí a parte da gente poder receber o alerta e reagir à mudança, né? Do status do serviço, né? Então, é tudo, ele está trazendo esse conceito aí de automação, né? Ele está trazendo de forma nativa esse conceito de automação. Então, isso aí é muito importante para quem tem essa visão, né? Da automação, da agilidade, da dinâmica ou até do autosserviço, onde a pessoa pode atuar, né? O cliente ou o usuário, ele poder ter o autosserviço, ele poder ter a gestão do que ele utiliza, né? Então, esses dois últimos itens aí, né? A gente pode, com criatividade, a gente pode implementar um nível de melhoria, né? A gente pode trazer uma concepção para o cliente ou para o usuário, aonde ele pode começar a entender o que ele orquestra, o que ele coordena, o que ele trabalha, aonde que ele está dentro da TI. É um outro ponto muito bacana ali desse, da tela de serviços ali, é que o próprio SLA, ele vai vir calculado em cima do serviço, né? Antes, a gente tem alguns ambientes aí que a gente precisava entregar uma solução ali a nível de disponibilidade de serviços, né? E também de SLA, e muitas vezes acabava por fazer integrações externas, né? Então, como o dado ali, a informação, ela está nos ABICS, e a gente consegue tratar ali nos ABICS, a proposta é muito mais eficiente, né? Com certeza. Para complementar, aqui eu estava dando uma olhada, claro, a gente não testou todas as funcionalidades ainda, é claro, algumas a gente faz sempre um overview, né? Das versões novas, né? E, claro, durante o processo ali de atualizações, consolidação nos clientes, a gente acaba, né? Daí sim, né? Algumas testando antecipadamente, outras utilizando ali conforme demanda. Achei bem interessante essa questão de Actions, o que vocês acharam do Actions ali? Achei bem interessante, porque em cima de SLA, a gente até então tinha as Actions, né? Que era justamente a parte de automação que o Alder trouxe para a gente, em cima de triggers, né? Triggers, eventos, na verdade, né? A parte em cima, Actions em cima de descoberta, né? Então, gera um evento, faz alguma coisa. Gera uma descoberta de rede, faz alguma coisa. Auto Registration, faz alguma coisa. Agora, a parte de SLA, faz alguma coisa. Eu achei bem interessante, porque daqui a pouco, a gente consegue também criar passos aqui, tanto de recovery, de operações, por exemplo, de execução de mandar um e-mail, alguma coisa assim, né? Ou até automações, né? O Alder estava comentando ali, em cima de SLA. Bem interessante aqui. Eu achei uma gama nova, né? De funcionalidade, né? Que a gente pode, né? Igual o Alder falou, a criatividade, né? De trazer a criatividade também em cima das soluções, né? Sim, porque aí você aplica o caso de uso da sua organização, porque isso é muito interessante, porque a ferramenta, ela começa a entender o processo da organização, entendeu? Não é a organização trabalhar para a ferramenta, mas a ferramenta começar a se moldar à organização. Então, nesse sentido, aonde a organização, ela é transparente para a infraestrutura, e sim, ela só enxerga o serviço, nesse conceito aí, ele está trazendo um novo modelo aonde a organização, ela realmente trabalha com o serviço. Então, se eu trabalho com o serviço, eu tenho que atuar sobre o serviço. Então, se eu tenho essa característica agora de atuação do serviço, entendeu? Onde eu posso ter, agir com o serviço. Então, ele tira, ele meio que, ele realmente, ele traz a transparência, que eu falo transparência no sentido assim, a organização, quando eu falo organização, é a empresa que utiliza do recurso, da monitoração, ela se desprende da infra, se desprende dos recursos que mantêm o serviço, e ela se apega realmente ao serviço. Então, ali, nessa atuação aí, igual você está mostrando nessa tela aí, então, o que acontece? O usuário, que é muito interessante também, a palavra usuário aí inserida no contexto, então, o usuário, ele tem a capacidade dele atuar no que realmente importa para ele. Então, aí, dentro dessas ações, condições, e a atuação em si, porque pelo que a promessa, pela promessa da ferramenta, a gente vai ter a capacidade de, diante de cada situação, ter uma resposta. Então, a gente vai ter uma resposta rápida. Então, assim, talvez até o primeiro embate, que a gente fala, ele vai, ele possa vir até do usuário. Então, o usuário em si, ele vai ter a capacidade de fazer o primeiro embate. Então, ele vai ter a primeira resposta, vai ser do usuário. Então, isso aí é muito bom, porque traz agilidade na reparação do serviço em caso de incidente. Perfeito. E só para finalizar aqui, a parte de tags também, né? Tem tags também, podemos associar, daí tem tags em toda aquela questão, né? Permissionamento, né? A parte de conditions, né? De condições. Então, aí, a gente pode se adaptar ao processo, né? É, e o bom das tags, o bom das tags, que vale ressaltar desde quando entrou o conceito de tags, é que as tags, ela trouxe uma segurança no registro de dados muito bom, porque antigamente a gente tinha muita dificuldade em integrações de sistemas, porque a gente não tinha um local de armazenamento ou uma gestão de controle dos eventos para integrar com outras aplicações. Com a vinda das tags, a gente consegue, por exemplo, através das APIs, a gente consegue fazer a captura do evento de forma correta, porque a tag, ela traz o registro, né? Que você armazena. Então, se você criar um processo bem formatado, aonde você tem a capacidade de colocar as tags de uma maneira coerente ou aderente ao seu negócio, você consegue fazer uma integração perfeita com qualquer outra aplicação. porque você vai conseguir interagir com os eventos por meio dessas tags. Então, esse contexto de tag é sempre bom levantar essa bandeira das tags justamente por conta disso, porque você consegue agora ter uma base de dados dentro dos ABICs, aonde você consegue interagir com os eventos, onde você consegue entender o que está acontecendo ali por meio de outras aplicações. Então, é essa maneira de... Isso que as ABICs trouxeram de tags é muito importante para quem for trabalhar com integrações com a ferramenta de monitoração. Quer comentar mais alguma coisa, Will? Só para a gente, daqui a pouco, ir para o próximo tema e ficar à vontade. Acho que dessa parte ali tem também agora, além do SLA, né? Da Service Actions ali, que a gente consegue definir ali as condições, né? Tem a parte ali de SLA, que a gente consegue agora... A gente já conseguiu antes, mas agora de forma mais simplificada, né? Fazer a descrição ali do SLA, né? A definição dele. Também ali o SLA, essa parte da tela de SLA ali, a gente consegue definir ali com... A nível de tag também, então a gente consegue fazer um filtro bem mais simplificado, né? E ali na parte de SLA Reports, né? Daí, tanto pelo SLA quanto pelo Service ali, se a gente olhar, né? O filtro também, ele consegue ser ali pela... A gente consegue trazer as informações ali todos dos SLA que a gente configurou. Isso. Nessa parte de SLA aí, o que eu achei interessante, é essa reação somente quando uma determinada porcentagem de serviço, dependendo de se estiver com problemas. Isso aqui me lembra muito os casos de uso que a gente tem em relação à massiva, né? De clientes que trabalham com telecom, né? Ou que tem vários circuitos, ou que tem... Porque tem clientes que proveem o serviço, né? De telecomunicação. E aí a telecomunicação é um serviço em si. E dependendo... É igual eu estou te falando, né? É muito conceitual. Então, dependendo do serviço que for prover, é igual eu estou te falando, talvez eu esteja fugindo muito dessa criatividade. Mas essa reação somente quando determinada porcentagem dos serviços estiverem com problemas, essa solução aqui, por exemplo, que está sendo... Está trazendo como novidade, né? Então, a gente pode, por exemplo, enquadrar a massiva dentro desse novo contexto. Então, por exemplo, soluções que a gente ficava mirabolando ali. Ah, como é que a gente vai interpretar a massiva? Como é que a gente vai interpretar? Então, talvez, né? Essa solução, ela esteja vindo agora com essa nova versão, né? Onde a gente pode implementar isso aí, nesse novo conceito. Então, é muito bacana essa... Tanto nessa questão da análise de reação, por peso de serviço dependente, quanto a reação. Então, esse conceito, ação-reação, ação-reação, ele está muito evidente, né? Ele está trazendo o tipo assim, olha, eu estou com tal situação e eu te dou esta opção. E aí, bora agir? Então, a ferramenta, ela está te chamando para vamos trabalhar junto, né? Essa parceria aí, eu estou achando muito bacana e dar a ferramenta, te chamar para... Ó, vamos atuar, estamos juntos nessa, vamos atuar, vem comigo. E ele chama o usuário. Então, ele traz opções para o usuário e chama o usuário para o contexto e mostra uma análise, né? Mostra uma análise e fala, olha, você tem possibilidade de reação, vamos agir, né? Isso aí eu achei muito bacana. E nessa lógica do cálculo de SLA aí, é muito interessante. E aí, é igual eu falei novamente, é a criatividade, é você ter conceitos, processos e aplicar dentro da monitoração. Achei muito bom isso aí. Uma outra... Um outro ponto bom aí dessa parte de cálculo de SLA ali que a gente consegue ver é que também, dentro do que o Alder falou, né? A partir de massiva ali, eu acho que é o ponto que a gente vê com mais facilidade ali, né? A empregação. Um outro ponto bacana é que a gente consegue, quando a gente tem eventos esperados, né? Por exemplo, assim, uma manutenção, alguma troca de equipamento, alguma coisa assim, a gente consegue definir ali, né? Também dentro do SLA, o downtime previsto, justamente para a gente não ter a distorção daquele SLA. Acho que dessa parte é isso. Acho que a gente pode seguir ali com os outros temas. Então tá, pessoal. Vamos para um outro tema, acho que bem interessante. Acho que é um dos mais até aguardados, eu acho, né? Se eu não quiser, a gente tem uns comentários aí, interação aí com os administradores, com as empresas. Que é a disponibilidade, que é o H dos Apex Server. Então só para fazer uma introdução, a gente não tinha até então nenhum tipo de, de forma nativa, nenhuma solução em nenhum componente de alta disponibilidade dos Apex Server. Quando eu falo dos Apex, é todo o ambiente, né, pessoal? A gente tem banco, né? Os Apex pega de terceiros, banco de dados, né? Pega o front-end, só que os Apex Server é dele, né? Os Apex Server é o binário das Apex ali. Daí sim seria o primeiro componente, acho claro, avançar para isso aí. E eu até testei, fiz um webinário, acho que semana passada, se eu não me engano, né? As Apex ali, eu acho que não é um webinário. E até testei operacionalmente, ele é muito simples de configurar, muito fácil, tá? Muito fácil mesmo de configurar a parte do, né? Então ali, lembrando que é ativo passivo, né? Então ele fica com o startado, caiu esse principal, e lá ele já automaticamente ali, coisas de segundos, ali ele já sobe o, né? O outro Apex. Mas lembrando que, interessante seria, quem sabe nas próximas versões, a gente ter pro Proxy, né pessoal? Porque Proxy a gente também tem, né? A questão lá da dependência, hoje, né? Tem uma requisição muito grande de alta disponibilidade no Proxy, né? O que vocês acharam dessa funcionalidade, benefícios aí? A questão, quem sabe futuramente as Apex vão entrar também, ser o próximo passo pra versão 7, alta disponibilidade, como nos mesmos moldes aqui, mas pros Apex Proxy. Essa parte ali de alta disponibilidade do server, eu achei bem legal ali, nível de downtime, né? Por exemplo, assim, tu tem um ambiente ali que, um dos problemas realmente do, olhando pra esse cenário, né? Hoje a gente já utiliza um ambiente distribuído com Proxy, justamente por essa questão de disponibilidade, né? Então tu tem um ambiente ali que ele, um ambiente isolado ali, ele vai sofrer, pode vir a sofrer alguma queda, alguma coisa, ele não vai afetar os demais, né? A nível do server, isso é muito bom, porque se tu tem ali, o server, como a gente falou, ele é um só, né? Então tu tem, às vezes, tu pode ter o ambiente distribuído, tu pode ter vários front-ends ali, né? Com balanceador, só que muitas vezes, só que até então, só tinha o cenário que tu tinha um servidor, né? Então, isso aí é muito bacana, né? Não cheguei, eu da minha parte, praticamente, não cheguei a testar, ver como é que ele se comporta ali, essa virada, né? Tempo de parada, né? A gente não pôde, a gente não pôde, a gente não pôde, isso a nível de performance, né? Porque quando eu vejo isso daí, essa parte de, de HA, de server, né? Eu acabo pensando nos ambientes grandes aí que a gente tem, né? 3 mil, 4 mil, 4 mil VPS, né? normalmente, quando a gente pega essa, pode falar. É, e nem a gente pode avaliar isso aí na questão do, da dependência do banco, porque a, 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 o tempo de parada do server, né? A gente tem o, o, o contexto por experiência em outras soluções de alta disponibilidade, que, que, que não, não, não é, não é algo drástico para, para a operação, porque a gente tem essa, essa experiência, mas com outras soluções, mas não é algo drástico, é um tempo de parada que, 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 que gera o gapzinho assim, gera um, um desgaste, um atrito na, na monitoração, mas, é, não é nada drástico, né? É, e nem ofensivo, mas, assim, a, a promessa que, que está trazendo, né? A, dentro da solução, é que são, são ambientes preparados, né? São ambientes preparados, aonde o tempo de, de, de resposta, é para ser um tempo de tipo assim, ó, eu paro aqui, eu subo aqui, por quê? Porque a comunicação de banco, hoje, o que, o que, o que, é, desprepara a ferramenta, é que a comunicação de banco, ela é paralelizada, então, por exemplo, o que que eu falo de paralelizado? Se eu colocar dois servers hoje, sem ser o seis, tá? Se eu colocar dois servers hoje, comunicando com o banco, ele duplica dados, ou ele gera dados inconsistentes, mas ele comunica com o banco em si, então, é esse que é o problema, então, por que que o Zabit Servi tem que ser ativo, passivo, né? Igual, a solução Zabit 6 aí, ela, mesmo ela sendo alta disponibilidade, o que ele faz é, é preparar nodes, mas ele coloca lá um ativo, ele não coloca mais ativo, então, ele é um alta disponibilidade, não é um balanceador, é vale ressaltar isso também, o server, ele não é um, o HA do nativo dos Habits, não é para balanceamento de carga, tipo, ah, eu posso, então, colocar cinco nodes, e aí, eu vou ter um balanceamento, não, não tem nada a ver, não, não vamos confundir isso aí, o que a gente está trazendo é a possibilidade de tempo de resposta em queda de serviço, então, se o serviço cair, a gente vai ter nodes preparados para receber a disponibilidade, para subir o serviço, então, assim, o que nos falta aqui em questão de argumento, é só na questão do tempo de resposta do banco, né, porque como a gente está falando em alta disponibilidade, a gente não está falando só de alta disponibilidade de aplicação, mas a gente está falando em alta disponibilidade de banco também, então, a gente tem que ver como que é o tempo de resposta do banco, no sentido de subir, ou de atuação do node, né, do node do server, no sentido dele retomar de onde o outro parou, né, e se o banco responde bem a isso aí, então, a nossa métrica hoje faltante é só essa questão aí, e nessa questão a gente está falando também que está faltando, porque a gente vai construir ambientes de alta disponibilidade para grandes ambientes, né, ambientes de maneira interpris, então, assim, para pequenos ambientes o tempo de parada, ela é longa? Não, para pequenos ambientes ela é insignificante, é imperceptível, entendeu? Ah, mas tudo se percebe, não, tudo se percebe para aquele neurótico ali que fica dando eficiente constantemente, mas para a pessoa que trabalha no NOC ali, e ela, a única coisa que ela vai ter é o alerta, ó, parou um, subiu o outro, vamos agir, né, mas a, a, o nosso, o nosso, a nossa indagação aqui, a nossa proposta de, 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 de métrica, é ver o tempo de resposta e também ver como que ele trabalha na alta disponibilidade do banco, né, porque aqui a gente está falando só de aplicação, mas vamos ver como é que a gente vai trabalhar também na questão do, do, da alta disponibilidade de banco, que é a infraestrutura por completo, né, se você entrega um ambiente de alta disponibilidade de aplicação, o que que adianta eu ter uma alta disponibilidade de aplicação se eu não tenho alta disponibilidade de banco, né, então mesmo que a gente esteja segregando aí a aplicação e banco, vale a gente ressaltar aí essa, essa, essa questão. É um ponto de estuda, né. Só para, não, para fechar, eu acho que eu fiz o teste interessante o seguinte, que a comunicação da alta disponibilidade, tá, o Zabic Server, ele entrega essa informação no banco, então cria uma dependência maior ainda no banco de dados, que aonde diz que quem é o, o stand-by e quem é o primário, né, o ativo, fica no banco de dados, então tem o hardbitch, o Zabic Server quando o starta, e a ONN é o primeiro que entra lá, então ele tem uma tabela lá de H, não sei o que, lá no banco de dados, e ele insere aqueles Zabic Server, ele coloca como primário, se não tiver um outro lá, se já tiver um outro como primário, ele coloca como stand-by, então assim, criou-se uma dependência maior ainda de banco de dados, a gente sabe que o banco de dados, 80% aí dos problemas de performance, disponibilidade, são causados pelo banco de dados, então criou-se uma responsabilidade também do administrador, de criar uma arquitetura, robusta, uma arquitetura, enterprise, para a alta disponibilidade do banco, que é mais uma coisa, então a alta disponibilidade do Zabic Server, depende da alta disponibilidade do banco de dados. Isso aí, isso aí, tem que levantar essa bandeira, tem que levantar essa bandeira, porque a pessoa vai na inocência, ah, estou colocando o H aqui, e coloca o MariaDB lá, no 1VCPU, com 1GB de memória, e aí de repente ele fala, minha alta disponibilidade não está funcionando, está aí o banco, você está atento à sua infra, vamos ficar atentos a esse ponto. Mas o que é banco? O que é banco? Eu tenho dois na praça ali. É complicado, e a gente pega isso bem comum, até em ambientes simples, estou falando de ambientes grandes aqui também, mas até de ambientes simples, que o próprio Zabic ali, ele demanda o front-end, tanto o front-end quanto o server, eles demandam muito processamento do banco, e muitas vezes tu pega, pegando os probleminhas ali, de ambientes pequenos, 200, 300 VPS, que o banco está sofrendo, mas muitas vezes é porque ele não está muito bem otimizado, então quando tu coloca um HA ali, tem que se ter uma tensão um pouquinho maior, em como é que o banco vai se comportar, principalmente nessas partes de chaveamento, porque historicamente a gente percebe, quando tem o início e a parada dos Alex, tem que ter toda uma parte de sincronia, ele fazer aquela leitura de cache, então acho que são pontos aí que tem que se pensar antes de implementar. mas então é isso, a alta disponibilidade dos HABICs, ela é muito importante, por quê? Porque a gente tem buscado muitas soluções de alta disponibilidade para as HABICs, no sentido de ferramentas auxiliares, e são funcionais, são eficazes, mas não é nativo, entendeu? É sempre importante a gente entender que o que vem nativo de ferramentas, principalmente como a gente está na pauta, a gente está falando da ferramenta de monitoração, é muito mais performático do que ficar utilizando ferramentas auxiliares, então tudo que é nativo da ferramenta, a gente tem uma, opta por ela, e investe nela, então assim, a alta disponibilidade de server também é interessante pautar isso aí, porque o que está sendo colocado é a alta disponibilidade de server, por quê? Porque a alta disponibilidade de front-end ela é de uma forma simplificada, por quê? Porque ela não duplica informação, ela traz o que está lá na base, então nesse sentido aí do front-end, a gente consegue entender muito bem que isso aí é possível e até a possibilidade de balanceamento de carga no sentido de requisição, mas não é a pauta, a pauta é o server ter a alta disponibilidade, então assim, é interessante a gente entender o que é o front-end, o server, o proxy, que é a ideia da via aí, poxa, vamos implementar também a alta disponibilidade para proxy, então o proxy e o banco, então a infraestrutura dos hábitos aí tem todas essas ferramentas que têm que ser pensadas para que haja sim a alta disponibilidade da sua infraestrutura de NOC, então o que estamos pautando aqui é o HA para server, então quem já tem a concepção do HA e o balanceamento para front-end, já tem a concepção do alta disponibilidade para o banco de dados, agora de forma nativa, está sendo, as armas que está trazendo aí na sua versão 6, está trazendo essa questão aí do cluster em HA, lembrando que é ativo-passivo, continua ativo-passivo e não ativo-ativo. Só um mandando, né? Só um mandando. Só um mandando. Pessoal, só para a gente ter mais meia hora, só para a gente seguir aqui, vamos tentar uns 6, 7 minutinhos, ou não, acho que dá 10 minutinhos cada tema aqui, acho que a gente tem mais uns 3 aqui, mas deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 temas, então um pouquinho menos de 10 minutinhos cada tema, vou fazer um bate rápido aqui. Machine Learning, a gente tem essas novas funções de triggers, mas, assim, bem revolucionárias, vou usar essa palavra, a gente tem justamente para, daí tem um conceito até, William, se quiser, até a gente estava comentando em off que é bem interessante, que às vezes o pessoal pode confundir a parte de prediction com a parte de Machine Learning, com essas novas funções de triggers, é importante comentar aquilo que a gente estava comentando em off antes. É, exatamente, um ponto muito bacana se destacar aí, muito importante também, o Zabx ali, ele já trazia já nas suas versões anteriores a função de forecast, que é aquela função de previsibilidade ali, de comportamento, e é importante destacar a diferença entre tu ter uma previsibilidade de comportamento ali a nível de recurso, tu ter uma previsão mais a nível estratégico, pode assim dizer, do que uma previsão de eventos, a previsão de eventos ali, por exemplo, tu dizer, quais as chances, por exemplo, do meu servidor parar nas próximas 24 horas, isso aí ainda é muito abstrato para o Zabx, mas aí com essas novas funções de padrão de tendência, isso nos ajuda a nível da gente ter previsibilidade a nível de recursos e de saúde do ambiente, então ali a gente, por exemplo, consegue com as novas funções de trigger, a gente conseguir, por exemplo, ter uma, isso a gente já conseguia ali com a parte de forecast, mas ali agora com essa parte de novas funções de trigger, que é o machine learning, as previsões de anomalias, por assim dizer, ele consegue detectar, por exemplo, picos, pegar um exemplo ali, picos de uso de disco, alguma coisa que fuja da curva ali e fazer um padrão de tendência, lembrando que não é, como eu falei, é muito importante saber que isso não é uma previsão do incidente em si, do evento em si, mas ele vai te trazer... Uma normatização, quem sabe, normatização do incidente. Exatamente, ele vai te trazer ali uma estatística, ele vai te trazer ali um relatório, por assim dizer, em que tu consegue fazer alguma ação, mas daí, como eu falei, ainda é um pouco abstrata essa parte, mas é uma função que ajuda bastante a nível de tu conseguir saber, por exemplo, a regularidade em que ocorrem essas anomalias, e muitas vezes essas anomalias elas são causadas não por problemas, vamos dizer assim, naturais, uma queda de link, alguma falha ali a nível de equipamento, mas até às vezes por alguns problemas de performance, que geram os picos e as quedas que podem vir a afetar o ambiente. É só, só rapidinho, já te entrego aí só para cumprimentar, que eu me lembrei agora, eu acho que, eu falei da normatização do problema, porque a gente tem muitos falsos positivos, a gente tem, cara, o avanço dos templates ali, a parte de map, nos possibilitou, manualmente para aquele servidor que tem um backup rodando à noite e sobe o CPU longe, que é um comportamento normal, ou eu tenho uma aplicação X que tem muitos usuários e naquele período é normal mesmo que esteja lá com questão de performance, mas para aquele horário é normal, então eu acho que essa parte de machine learning vem, contribui para a gente ter menos interação manual, em macros, em setar macros lá de customização em cada host ou cada aplicação e ele conseguir de forma mais automática tirar esses pontos fora da curva e gerar menos eventos, e tirar um pouco de falso positivo, né? A correlação ela fica um pouco mais fácil, ela fica um pouco mais fácil dessa forma, como ele falou, vai te fazer toda uma correlação de eventos ali, tem que fazer associação de trigger, tem que usar, tem que fazer utilização de tags, tem que usar utilização de correlação de eventos, então é um trabalho ainda muito braçal, tu não consegue fazer em massa, então tu definindo ali, criando função com padrão de tendência, isso, a expectativa é que se diminua, né? Isso aí é uma coisa que é, acho que é uma coisa muito bacana de se testar. Quer comentar aí, Aldo? Fica à vontade, cortei antes. Eu não falei nada, não. Não, quer comentar? Estou impressionado, estou impressionado com a aula de machine learning aí que a gente teve. O meu problema é as funções, né? As funções, ler as funções ali e, ok, a gente passa parâmetro nas funções, beleza, isso é até fácil ali, tem a documentação das habits, passam parâmetro tal, a quantidade de dias, ok, o resultado esperado, mas eu estava dando uma olhada ali interessante, até a gente pode se aprofundar para entender por baixo do pano como a função trabalha ali, eu acho que é o pulo do gato de conhecer profundamente que daí aquele parâmetro que vocês estão passando ali pode não fazer sentido, né? Para vocês, mas daqui a pouco, dependendo da situação, aqueles parâmetros ali vão fazer sentido. Então, claro, quem tem essa expectativa pode se aprofundar mais nessas funções, mas um estudo até um pouco mais matemático, até eu me lembro do forecast, a gente tinha uma documentação das habits explicando o cálculo matemático ali do forecast, do timelapse ali, a fórmula matemática gigante ali, é uma coisa bem mais profunda, mas, claro, a funcionalidade vai ter essa, essa, essa premissa de ir a fundo mesmo, que precisar de utilizar isso aí. Isso, o que vale ressaltar aí, nessa questão aí, quando, é no que a gente falou, ao contrário do que a gente falou do SLA, né? O machine learning, ele trabalha já na parte que para o usuário final é transparente, né? Ela trabalha a nível de recursos aonde os habits estão monitorando, né? Então, assim, a gente tem que entender que é aí, que a gente tem que entender a regra de negócio do serviço e a regra de negócio do que suporta o serviço. Então, assim, ah, eu tenho, eu tenho uma taxa de alta disponibilidade para serviço XPTO, tá? Quais são os recursos que suportam esse serviço? Eu tenho que, eu tenho que entender quando aquilo ali está iminente de uma falha? Então, o que é interessante no machine learning é que ele vai trazer para você a expectativa da iminência, né? Então, assim, eu vou conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila no sentido, assim, olha, fique esperto que a casa vai cair. Não é que, ó, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma reativa, né? Uma forma preditiva e não uma forma reativa, né? Então, ah, vou atuar só quando o alerta chegar? Não, o alerta, ele vai ser de previsão, ele vai ser para você conseguir atuar ou até se planejar para que você não atue a toque de caixa, que é uma coisa que é muito cansativo para o profissional de NOC, né? É porque a gente tem o... acontece muito da gente ter que ficar atuando sobre eventos que estão acontecendo e você ter que trazer não só a infraestrutura que suporta o serviço como o serviço. Então, a gente vai conseguir manter o serviço operacional e vai conseguir planejar a infraestrutura. Então, olha que bacana, a gente vai conseguir segregar isso aí. A gente vai conseguir atuar de maneira de deixar a instituição trabalhando de tranquila naquela visão transparente de infra. Enquanto isso, eu lá atrás, eu estou enxergando o que é transparente para a organização. Eu vou conseguir planejar, eu vou conseguir atuar com calma. Então, isso aí traz aquela tranquilidade que a gente sempre sonhou, né? De ficar, poxa, deixa eu entender o que que o meu... Onde o meu serviço está, o que que a minha infra suporta do serviço e aí eu vou começar a planejar as minhas ações, né? Baseado nessa... Nesse aprendizado da máquina aí. Eu acho que vamos jogar um tripé ali, né? Um tripé. A gente tem o SLA, justamente nesse discurso que você falou, temos o SLA ali, de salvo de SLA, de serviços, temos o Prediction, faz toda a parte essa de antecipar o problema, e agora uma para ter menos falsos positivos. A gente tem um tripé, acho que quase perfeito aí, né? Isso aí, fez um triagem bacana. Trabalhar menos, trabalhava de forma menos reativa, né? Trabalhar de forma... Trabalhar com inteligência, né? Trabalhar com inteligência. Exatamente. Pessoal, vamos avançar nos temas aqui, a gente tem mais de 15 minutos aqui, o papo tá bom aqui, a gente vai ter outros bate-papos. A gente vai ter outros bate-papos aí durante o evento, a gente tem hoje às 5 horas da tarde, temos um amanhã, acho que às 10 e 5, são bate-papos ali, trocar ideia, referente a algumas funcionalidades, né? Esse bate-papo mais informal ali para a gente trocar experiências aí, o pessoal todo está convidado aí a retornar nas outras agendas desses nossos bate-papos. temos um quarto monitoramento, fazer a introdução do Kubernetes aqui, tá? Lembrando que agora, pessoal, com o Zabix 6, a gente tem mais de 200, até não tem ontem, 242, se eu não me engano, templates nativos, aí a gente tem já, né? Na Zabix, a partir da 5.4, ela teve o incremento lá do monitoramento tipo script, no qual a gente pode colocar lá um JavaScript para fazer integração de forma nativa via template, não precisamos mais utilizar, repito, scripts external checks, integrações lá com Python, Pro, Shell, outras linguagens, foram unidos com PowerShell, então aquelas coisas que a gente fazia, aqueles frankstens que a gente construía, né? E muito invasivo, por sinal, né? Foi? E também era invasivo, né? Porque a gente tinha que manter a estrutura dos árbitros e tinha que manter essa perninha extra de soluções. Exato, o puxadinho que a gente chama, né? Manter o puxadinho, né? Onde a gente tinha que deixá-la no clínico. É, os puxadinhos. A gente chamava de honra, a gente chamava de puxadinho, ó, vamos fazer um puxadinho, fazer o puxadinho, é justamente lá, fazer o check, entendeu? Então, isso aí ficou tudo dentro da mansão dos árbitros ali, Da casa dos árbitros, então, a vantagem do Kubernetes, é somente um outro template, lembrando que o Agit2, tá? Desculpa, o Agit2, ele trouxe alguns templates nativos já também, mas se eu não me engano, eu dei uma olhada nesse Kubernetes, ele faz via API direto, via API do Kubernetes. Então, além do Kubernetes, tem outros monitoramentos que a Zabx já está lançando os templates de forma nativa. Isso eu acho que foi uma grande mudança e diferença a partir da versão 5, foi um grande visor de águas, porque até a versão 5, acho que 4.4, que eu me lembro, a Zabx deixava aqueles templates default lá, mas não tinha nem macro nos templates, nas triggers, não tinha macro. Era só para dizer que tinha. Sem macro, sem nada. E a partir da versão 5, houve uma mudança, eles trouxeram os templates até para a gente copiar e ver como que é as melhores práticas, já com várias condições das triggers, usando macros, monitoramentos nativos. Eu acho que é uma tendência cada vez mais ter mais esses monitoramentos nativos já no corpo dos Zabx. É isso, até para minimizar aquele clássico aí, eu acho que 99% dos ambientes Zabx tem isso aí. 6, 7 templates para a mesma aplicação, 5, 6 templates para Kubernetes, ali um outro template que com o Agente 2 ele vem, que ele é muito bacana, o monitoramento de container, que ele é puxava e nativa dos Zabx também. Então ele tira aquelas gambiarras, por assim dizer, que a gente tem que fazer para monitorar essas aplicações que são mais utilizadas. E às vezes o pai da criança sai da empresa quem fez esses... Nunca mais a suporte. Nunca mais a suporte. É, isso aí é um ponto que vale muito o que o Zabx está fazendo nesse sentido aí e eu sei que é uma parte, nem está na pauta, mas ela está trazendo dentro, igual a Vi fez uma boa analogia, a mansão das Zabx. Então dentro da mansão das Zabx você começa a inserir tudo lá dentro. Então todos os recursos, todo o legado, independente de quem entra ou de quem sai ou do analista de alto nível ou de baixo nível que entra e que sai dessa mansão, a história, o legado que fica é um legado rastreável, é um legado com histórico. Então você consegue sim por ali, você consegue acompanhar a evolução da sua aplicação baseado nas regras do seu negócio, baseado no seu histórico de atuação. Então nada vai se perder. Então quando você recebe um legado a esse nível aí, você recebe o legado de algo totalmente controlado, um ambiente controlado. Isso aí, para quem trabalha com infraestrutura, para quem trabalha com monitoração, isso aí é uma utopia. Você receber um legado onde você consegue dar continuidade é utópico, é algo perfeito. Deixa eu ver quanto tempo, a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos, acho que vamos avançar, pessoal, só para a gente poder pelo menos falar um pouquinho de todos os temas aqui. A gente tem aí mais também alguns temas interessantes aqui, a parte de registro de auditoria. Isso aqui pode ser não faça tanto, não seja uma coisa tão visível ou que dê tanta visibilidade, mas a nível de segurança, o Zabix hoje está entrando empresas de grande porte, multinacionais, empresas que concorrendo com softwares proprietários que a gente não tinha essa ideia que a gente poderia estar competindo com esses softwares proprietários por causa desses detalhes de segurança. Então, hoje, o Zabix passa por vários testes de empresas grandes e passa por esses testes devido a essa parte de segurança que a gente viu já do SLA, foi um exemplo, agora eu tenho segurança a parte do SLA, tags, a parte de tags e a parte de auditoria também, então tem uma gama ali, a tabela de auditoria foi toda reformulada, chamadas de API estão disponíveis para a parte de auditoria, o que o cara fez, fazer toda a rastreabilidade, então isso credencia as Zabix poder entrar em ambientes grandes, que a gente foi imaginar um tempo atrás a gente não tinha nem o SMTP autenticado lá, default das Zabix, então isso é bem interessante, não traz tanta visibilidade, porém, para entrar em ambientes corporativos, enterprise de grande porte é fundamental. só para corrigir uma informação que a gente falou, o bate-papo hoje, que seria mais tarde, acho que é às 5, ele foi transferido para amanhã às 10, a gente vai fazer pessoal um comentário, a gente vai fazer um overview das Amix Conference, vamos pegar as palestras ali e comentar, ver, comentar referente às palestras ali, que tem bastantes assuntos legais, daqui a pouco ali na palestra pode surgir dúvidas, a gente vai fazer um bate-papo geral ali no evento, então vocês todos estão convidados amanhã às 17 horas, estar com a gente para finalizar o evento nessa sala. Então, beleza, acho que vamos próximo aqui pessoal, temos mais 10 minutos, temos dois assuntos interessantes, esses são dois assuntos com bastante visibilidade, a gente tem esse assunto que é o, parte de visualização aí foi, eu acho, uma outra demanda reprimida, eu acho que eu até vou dizer assim, o SLA, os serviços e a parte visual, que a Zabix ela tinha, ela já tinha um conceito de dashboard desde a 3.4, só que o dashboard era muito gessado da Zabix, não tinha muitos componentes, não tinha como colocar de forma muito personalizada esses componentes e a gente acabava indo para o Grafana, para quase tudo era a Grafana recorrendo. E muito problemático, e muito problemático. Performance, de performance, perfeito, bem lembrado de performance. performance e atrativo, porque é igual o discurso anterior, tudo que é nativo a gente fica mais, as pessoas gostam de recursos concentrados, então assim, é muito melhor você enxergar tudo dentro da sua ferramenta do que você ter uma diversidade, uma gama de ferramentas, tudo para o mesmo sentido. Ou cada uma para uma coisa, né? É, então esse ponto aí foi muito, foi um ganho, né? E só para, acho que aqui, acho que um pulo do gato também, de forma, até vou falar isso à tarde, tá? Eu quero ver se eu faço um laboratório bem legal à tarde, vou preparar agora isso na tarde, mas tem a parte de geolocalização de forma nativa, como vocês estão vendo ali na tela no mapa, tá? O legal é que, se eu colocar a mouse em cima daquele, da corzinha ali, que seriam as triggers ali, ele já tem um atalho para ir lá para o problems, entendeu? Então eu consegui ver de forma consolidada, até consegui, eu conseguia fazer alguma coisa parecida no Grafana, mas não com a interação da mesma ferramenta, eu tinha uma ferramenta aqui e não tinha a integração com a outra, eu teria que ver lá a quantidade de problemas do plugin do Grafana, via geolocalização, e tinha que ir lá nos habits para detalhar o problema. Aqui não, tá tudo na mesma tela, clicou ali, já vai para a listagem de problema, dá o nó, já sai, entendeu? Então justamente o tempo, diminuiu o tempo também de interação, então acho que foi um plugin legal, foi uma funcionalidade que avançou bastante essa parte de visualização, tem bastante coisa para melhorar, mas eu acho que nessa versão 6 eles prenderam mais tempo para melhorar essa parte de visualização. É um outro ponto ali que eles comentaram nas notas também, que houve melhoria, houve reestruturação na forma de, falando um pouco mais baixo nível, o método de consulta das telas dos dashes para otimizar a performance, isso aí para nós, a gente pensando nos ambientes que a gente atua, é a menina dos olhos por assim dizer, porque a gente tem muitos ambientes ali que juntam novamente com o que a gente apresentou ali, a parte de serviços SLA, em que quando tu pensa ali a nível de NOC, tu tem muitos usuários utilizando essas telas, e a gente acabava não utilizando nos habits, porque os dashes ali da versão 5 para trás, até na 5.4 ali ainda tem alguns probleminhas, tu tinha muito problema de performance ali, muito, a forma de consulta, às vezes quando tu tinha, por exemplo, ali um dash com muitas caixinhas de pesquisa ali, problemas por severidade, um dash ali com gráfico, alguma coisa, acabava sendo muito pesado, então eu acho que isso aí para a gente para a gente também aplicar nesses ambientes aí dos clientes, acho que vai ser bem interessante. É, e assim, para quem tem a visão estratégica do negócio, o mais interessante é o chamariz do último item aí que ele coloca, que é o, a questão voltada para o business server, então assim, é o serviço voltado ao negócio, então você ter uma visão, você ter uma visão não só de monitoração, mas você poder entregar uma visão para o seu gestor ou até para o seu negócio, ao ponto do, do responsável da organização ter essa visibilidade também, é uma entrega muito, muito, é, bem que eu posso dizer, muito melhorada para o negócio, então assim, novamente, até ir apoiando o negócio no que ela realmente ela entrega, né, independente do negócio que seja, então eu, por exemplo, como responsável de uma organização ou de uma empresa ou de um serviço específico, é, eu ter a visão do que está acontecendo pela ferramenta de monitoração, eu não tenho mais que ficar dependendo de A, B ou C para eu saber o que está acontecendo nos meus serviços ou no meu negócio, eu vou ter essa visão dentro da ferramenta. Hoje o bola. Perfeito, daí eu acho que pode avançar aí. Para a gente avançar ali, a questão, acho que a gente já estava até falando, a questão de performance, né, ah, tem do Agente 2, tem mais, pessoal, vamos pegar só as principais aqui, performance a gente falou, tá, deixa eu ver o que que, aqui, o que que impacta mais para a gente aqui, tá, eu acho que o que impacta que eu estou vendo aqui, a partir do login ali, eu acho que é interessante falar, tem... Aqui de login, políticas, né? É, políticas de segurança aí, que tu já, é só abordar, né, que tu já tinha falado ali, mas só para mostrar para o pessoal, né, agora tem como definir ali alguns padrões aí de segurança maiores aí para credencial. Isso, e outra coisa interessante também é que o Agente 2, tá, pessoal, o Agente 2 já, não é tão novo, já começou, acho que desde a versão 5, tá, a Zabix, ela compilou em linguagem Go, o seu Agente, então ela tem duas versões, duas compilações, vamos chamar, né, a versão é a 5, é a 6, né, mas são duas compilações, só que o Agente 2, eu vou falar amanhã sobre isso, tá, eu estava vendo na programação, vou falar de forma detalhada, ele traz o conceito de plugins, entendeu, de deixar mais flexível, e poder incorporar novos desenvolvimentos no Agente 2, então é bem interessante, tá, monitoramentos que a gente tem, chaves e monitoramentos que a gente tem, que eram os puxadinhos que a gente fazia, o user parâmetros, que a gente consegue fazer de forma nativa, e a tendência das aves é que você, continue construindo esses monitoramentos nativos para o Agente 2, tá, então vai ser bem, vocês podem migrar o Agente 2, eu vou falar isso amanhã, mas, e manter o mesmo conf, tá, a princípio não vai dar problema nenhum, não dá problema nenhum, porque o que estava funcionando no 1 não continua funcionando, porém tu agrega novas funcionalidades, tá. Pessoal, só para avisar aí, tá, a gente está quase estourando aí o tempo, mas, se vocês tiverem alguma dúvida aí, que a gente está falando bastante coisa, podem deixar no chat, porque daí amanhã nós vamos ter outro bate-papo também, nesse mesmo horário, e aí a gente pode, de repente, até para melhorar a dinâmica aí, vocês tragam as perguntas aí, a gente manda, a gente responde por e-mail, e aí a gente também pode trazer respondido aí algumas amanhã, tá, então, fiquem à vontade para deixar aí no chat. Perfeito. Alder, considerar, vamos para as considerações finais, um minuto para cada um. É, as considerações finais, na minha visão, né, desde a versão 5.4, onde houve essas melhorias da versão 6, dentro do que eu atuo, de maneira mais forte nos hábitos, é a possibilidade do desenvolvimento e das integrações dos hábitos. Os hábitos, ele trouxe uma forma da gente aplicar inteligência e automação dentro da ferramenta. Então, assim, as hábitos, ela está investindo muito nisso, ela está trazendo recursos nativos, onde você pode aplicar suas regras de negócio, onde você pode aplicar suas atuações de forma automatizada. Então, aparece que a palavra forte das hábitos, né, nesse momento que ela está passando, é automação e inteligência, né, voltada ao negócio. Não é mais aquela coisa assim, ah, eu tenho uma regra, aquela regra você tem que seguir. Não, ele está trazendo assim, olha, nós temos um modelo e nós recomendamos que você traga o seu negócio para esse modelo. Entendeu? Então, essa convergência do modelo de monitoração com a capacidade do negócio num processo bem estabelecido traz a inteligência e automação no sentido de integrações com ferramentas internas do negócio e trazem essa possibilidade de melhoria e performance, né, onde a gente enxuga recursos humanos e traz a expertise dessa melhoria aí no contínuo aí na entrega dessa inteligência, né, dessa automatização, dessa automação no sentido de atuar sobre eventos e incidentes. Beleza, quer comentar, William? Fica à vontade. Eu acho que os principais pontos que a gente colocou eram esses aí, né, a versão aí já está acho que já está na quinta na quinta menor release, por assim dizer, né, teve bastante correção de bugs aí, né, acho que de repente a gente até pode abordar isso aí depois, né, e agradecer, né, a participação de todo mundo aí, está bem cheia a sala, né, mas também com tanta gente bonita apresentando, só beleza já atrai a galera. Então tá, pessoal, então agradecer a presença de todos, lembrando, a gente tem as agendas aí, fiquem, acompanhem a nossa sala, a gente tem a agenda agora de tarde sobre mapas, temos amanhã a agenda sobre a gente dois, temos outras agendas ali também bem interessantes com o Gabriel também, ali trazendo uma visão mais de negócio, né, não técnico, mas mais assim, a nível de negócio, bem bacana, então a gente agradece a presença de todo mundo aí e até a próxima. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Aí só reforçando ali, tá? Deixem as perguntinhas aí que a gente responde por e-mail e algumas a gente pode trazer nos próximos bate-papos.